Olá, está começando o Revista TST, o informativo semanal da Justiça do Trabalho. Dá uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. Trabalhadora que não tirou licença médica após ter sofrido o aborto será indenizada. A falta do descanso, segundo a mulher, causou a bala emocional, por isso ela reivindicou reparação por danos morais. Empresa condenada por instalar catraca com biometria para uso de banheiro. E ainda, terceira edição do projeto Gente que Inspira, homenageia parlamentares negros que integraram a Assembleia Constituinte de 1988. O Revista TST está no ar. A sessão 1 de dissídios individuais do TST decidiu que uma instituição financeira em liquidação extrajudicial deve cumprir a norma coletiva dos bancários em vigor na época do contrato de trabalho de uma empregada. O colegiado Luana superou o entendimento firmado em 2011 sobre o assunto. O repórter Pablo Lemos tem os detalhes do caso para a gente. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. O caso envolve o Estado do Paraná, sucessor do Banco de Desenvolvimento do Paraná, o BANDEP. Na reclamação, a empregada disse que trabalhou para o BANDEP de 1979 a 2014. Quando o banco entrou em liquidação extrajudicial, em 1991, foi firmado um novo contrato. Por isso, ela pediu a nulidade da rescisão de 1991 e a aplicação das convenções coletivas da categoria bancária. A profissional assinalou que continuava desempenhando as mesmas atividades. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região, no Paraná, entendeu que não são aplicáveis as convenções coletivas a partir da liquidação extrajudicial do BANDEP. Para o TRT, o banco, nessa condição, deixa de atuar no mercado financeiro e os empregados deixam de exercer atividades típicas de bancário. A empregada, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A terceira turma restabeleceu a sentença, com base no artigo 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo diz que a recuperação extrajudicial não afeta os direitos trabalhistas e acidentários dos empregados. O colegiado considerou ainda a jurisprudência dominante em diversas turmas do TST de que a liquidação extrajudicial do banco não altera a categoria profissional dos empregados. Na seção 1 de dissídios individuais, órgão que uniformiza a jurisprudência trabalhista, o relator dos embargos do Estado do Paraná foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele explicou que a liquidação extrajudicial prevista em lei visa extinguir a instituição financeira, mobilizando o patrimônio da empresa para pagamento das dívidas, segundo a ordem de preferência legal dos credores. O ministro acrescentou que a medida decorre do sério comprometimento da situação financeira da instituição e de grave violação de normas legais e estatutárias. No entanto, ela não implica a paralisação da atividade econômica nem impede a participação em negociações coletivas. Por outro lado, os artigos 2º e 449 da CLT são expressos no sentido de que os riscos da atividade econômica recaem sobre empregador, não sobre empregado, os direitos oriundos da existência de conta do trabalho substituirão em caso de falência concordata ou dissolução da empresa. Nesse contexto, não existe lastre legal para que os instrumentos coletivos regularmente firmados entre a categoria profissional dos bancários e a categoria econômica, que filiado à instituição financeira em liquidação não sejam aplicáveis a esta. A lei não retira do banco em liquidação a condição de integrante da mesma categoria econômica. O ministro destacou ainda que outras turmas do TST já decidiram no mesmo sentido, depois de um julgamento de 2011 da SDI 1, mencionado pelo próprio Estado do Paraná no processo. A decisão foi unânime. Anderson Luana, volto com vocês. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. E mudando de assunto, já estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional de Trabalho Decente e Sustentabilidade Social. Para participar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e preencha o formulário. O evento vai ser realizado na próxima quinta-feira, 7 de dezembro, às 2 horas da tarde, na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Lembrando, Anderson, que o seminário vai ser transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. youtube.com.br A iniciativa é do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. E depois do intervalo, trabalhadora que não tirou licença médica após ter sofrido aborto será indenizada. A gente volta em instantes. O Revista TST está de volta. Vamos agora conferir os destaques das turmas do Tribunal. Imagine ter que passar por uma catraca para poder ter acesso ao banheiro, Anderson. Essa medida foi adotada por uma empresa de alimentos de Osasco, em São Paulo, que passou a exigir identificação biométrica prévia para uso do espaço. Pois essa situação inusitada, Luana, chegou à terceira turma do TST, que avaliou o pedido de indenização feito por um trabalhador. Os ministros entenderam que houve ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana no caso. Na ação trabalhista, o empregado disse que, meses após ser contratado, em 2020, durante a pandemia do coronavírus, a empresa instalou uma catraca com reconhecimento digital para acesso aos banheiros. O objetivo, segundo o trabalhador, era vigiar o tempo de permanência no local, o que configuraria abuso de poder. A empresa se defendeu. Alegou que se tratava de uma medida de prevenção à covid-19 para evitar aglomerações. Disse que o uso do banheiro era ilimitado e sustentou que não se poderia presumir que a intenção fosse controlar o acesso ao local. A justificativa da pandemia foi afastada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O regional entendeu que, se a preocupação fosse, de fato, controlar a disseminação do vírus, a empresa poderia ter usado outras estratégias de prevenção, muito menos invasivas, como rodízio e teletrabalho. O TRT determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 3 mil ao empregado. Em agosto, por decisão monocrática, o ministro José Roberto Pimenta negou o seguimento ao recurso da empresa contra a decisão do TRT. Para o ministro, a empresa extrapolou os limites de seu poder diretivo e afrontou normas de proteção à saúde. Isso porque a restrição ao uso do banheiro por meio das catracas com biometria impede a satisfação de necessidades fisiológicas, o que pode até acarretar o surgimento de doenças. A empresa ainda tentou a análise do caso pelo colegiado. Afirmou que não ficou comprovado que havia restrição de uso do banheiro. O caso chamou a atenção dos ministros da terceira turma. Eu nunca realmente tinha ouvido falar de biometria para acessar o banheiro. É um caso que eu realmente não conhecia. O ministro Maurício Godinho Delgado explicou que, conforme a jurisprudência do TST, esse tipo de controle viola a dignidade e configura ato ilícito. Por isso, o empregado deve ser indenizado pelo dano moral sofrido. A nossa jurisprudência tem sido isso. Essas dificuldades exageradas ao uso do banheiro, obviamente, ofendem a dignidade do trabalhador. É o que eu coloco na emenda. É o uso de catraca com o sistema de biometria. Eu acho até que pode ampliar a tese. Dificuldades exageradas para ir no banheiro. O que é isso? A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Uma siderúrgica no Paraná foi condenada a indenizar uma trabalhadora que não pôde tirar licença médica após ter sofrido um aborto espontâneo. A decisão é da oitava turma. A repórter Samanta Flor tem as informações para a gente. Oi, Samanta. Oi, Luana. A coordenadora de logística disse na reclamação trabalhista que apresentou à empresa atestado médico, confirmando o fato, mas que não teve direito ao tempo de repouso previsto na CLT. A falta do descanso, segundo a trabalhadora, causou a bala emocional e, por isso, ela solicitou indenização por danos morais. A consolidação das leis do trabalho prevê no artigo 395 duas semanas de repouso remunerado em caso de aborto espontâneo. O Tribunal Regional do Trabalho da nona região no Paraná confirmou a decisão de primeiro grau que considerou configurado o dano moral. De acordo com o TRT, a siderúrgica recebeu o atestado médico da empregada, mas optou por não apresentá-lo no processo. Além disso, uma testemunha convidada pela empresa confirmou ter conhecimento de que a profissional havia perdido o bebê. Dessa maneira, caberia à empregadora aprovar o benefício do descanso, o que não ocorreu. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na oitava turma, ministra Adelaide Miranda Arantes ressaltou que é dever da empresa documentar a relação de trabalho e, no caso, comprovar a concessão da licença. Sem essa confirmação, no entendimento da relatora, o dano moral fica caracterizado. Ainda segundo a ministra, o abalo sofrido pela mulher é presumível. Por isso, não conceder o período de repouso necessário para a recomposição física e psicológica torna correta a condenação. Os outros ministros da oitava turma acompanharam o voto da relatora. A defesa da siderúrgica já apresentou novo recurso ao TST. Luana, volto com você no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada e bom trabalho para você. A sexta turma rejeitou o recurso do Ministério Público do Trabalho contra a decisão que validou acordos individuais relacionados a folgas compensatórias. O acerto, conduzido por duas confecções de Sergipe, previa trabalho aos sábados para concessão de folga na semana do Natal e do Ano Novo. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, em julho de 2010, as empresas haviam pedido que os empregados e empregadas assinassem um documento prevendo o trabalho aos sábados, de julho a dezembro, com o intuito de antecipar a produção. Esse período trabalhado de acordo com o processo seria compensado nas semanas do Natal e do Ano Novo, época em que a fábrica suspenderia as atividades. Para o Ministério Público do Trabalho, as confecções estariam utilizando banco de horas sem prévia negociação coletiva, como exige a lei. O pedido do MPT para invalidar os acordos, no entanto, foi negado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da vigésima região em Sergipe manteve a sentença. Conforme o TRT, o banco de horas se caracteriza pela habitualidade da prestação de trabalho extraordinário com a compensação dentro do mesmo ano. Mas, no caso, o que houve foi um consenso entre as partes sobre a substituição de alguns dias de serviço pela folga em outros. O regional ressaltou que não havia norma coletiva que impedisse os acordos individuais e que eles seguiram disposições constitucionais e legais. O MPT recorreu da decisão novamente, dessa vez ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sexta turma, ministro Augusto César, reforçou que a compensação por banco de horas não se confunde com a pactuação individual. Além disso, a modalidade adotada tinha objetivo específico com vantagens aos empregados. Ele trata de uma situação em que o trabalho em alguns sábados das setas às dezesseis, com intervalo, foi compensado com a ausência de trabalho no período de 19 de dezembro a 28 de dezembro, isso em 2011. O regional entendeu que isso não era propriamente um banco de horas, era um ajuste perfeito ali entre horas que seriam trabalhadas e horas que não seriam trabalhadas, sem a imprecisão, a incerteza que um banco de horas normalmente teria. Me parece que essa compreensão é adequada. O colegiado, por unanimidade, seguiu o voto do relator para rejeitar o recurso do Ministério Público do Trabalho. Vamos agora fazer uma pausa rápida e no próximo bloco. Terceira edição do projeto Gente que Inspira homenageia parlamentares negros que participaram da Assembleia Constituinte de 1988. É daqui a pouco. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu a terceira edição do projeto Gente que Inspira. Dessa vez, quatro parlamentares que integraram a bancada negra da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 receberam a homenagem. Pois é, Luana, alguns legisladores seguem em atuação, mas também houve homenagem póstuma. Vamos ver como foi a cerimônia. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 1988, a Constituição Federal era promulgada. O momento emblemático marcou a história do país. Nos dois anos que antecederam a promulgação do texto, quatro pessoas se destacaram entre os parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte que ajudaram a redigir a Carta Magna. Os Constituintes Negros. Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim e Paulo Paim atuaram para que as demandas da população negra fizessem parte dos debates da Constituição Cidadã. A atuação de cada um deles foi reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho com a entrega do troféu Gente que Inspira. A iniciativa busca valorizar a pluralidade cultural e a diversidade humana a partir de trajetórias, vivências e experiências de pessoas que contribuem para uma sociedade mais justa e inclusiva. O mais jovem deputado constituinte, com apenas 23 anos, Edmilson Valentim defendeu causas como a inclusão na Constituição, de garantias como a licença-maternidade de 120 dias, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, o pleno direito de greve, a jornada máxima de seis horas para turnos ininterruptos e a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas domésticas. Durante o discurso de agradecimento, Edmilson Valentim cantou a chula, canto típico da capoeira, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Nós éramos quatro da bancada negra na Constituinte, mas conseguimos o apoio da maioria branca para aprovar a luta contra o racismo. E isso é fruto do quê? De um processo de participação da sociedade muito grande, porque nos ajudou a garantir os direitos das mulheres, contra o preconceito e discriminação, contra gays, respeitar os índios, garantir direitos trabalhistas importantes na Constituição. Nós termos conceitos importantes de desenvolvimento para o nosso país, a reforma agrária. Então, aquele avanço só foi possível porque nós vimos uma onda de crescente democratização. O senador Paulo Paim lembrou que, ao longo dos anos, a Constituição foi aprimorada com novos mecanismos de inclusão social e de combate ao racismo. Alguns exemplos são a Lei de Cotas, que ampliou o acesso de estudantes negros a universidades públicas brasileiras e o Estatuto da Igualdade Racial, do qual foi autor. Felizmente, hoje nós temos a injúria, que foi encontrado crime de racismo e os juízes colaboraram muito para isso. Temos a política de cotas, avançamos muito com o Estatuto da Igualdade Racial. Eu diria que fizemos muito, mas temos muito por fazer. Única mulher negra a integrar a mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte e primeira governadora negra do Brasil, pelo Rio de Janeiro, a deputada federal Benedita da Silva também foi homenageada. Ela é autora de projetos como que institui Zumbi dos Palmares como herói nacional e o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Falecido em 2018, o jornalista e advogado Carlos Alberto Caó foi lembrado por atuar em defesa da população quilombola. Ele também incluiu no texto constitucional o racismo como crime inafiançável e imprescritível. É dele a autoria da Lei 7.437, de 1985, conhecida como Lei Caó. A legislação inseriu entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de Estado civil. Ter parlamentares negros para dar voz à população negra, para pensar em legislações, para pensar em políticas públicas e principalmente ouvindo movimentos sociais, a voz do povo dentro da Constituição foi bastante importante. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, afirmou que o prêmio reconhece o empenho dos homenageados em trazer as demandas da população negra para o seio da Constituição e para a agenda política da sociedade brasileira. Esse trabalho corajoso do senador Paim, da deputada Benedita, do deputado Edmilson, do deputado Caó, frutifica em várias dimensões com diversos outros desenvolvimentos de peças legislativas fundamentais para a afirmação da equidade racial no nosso país e também no lançamento agora, nessa última semana, da bancada negra da Câmara dos Deputados, onde se afirma a prevalência do interesse das demandas da população negra, independente de visões político-partidárias. É, sem dúvida, um avanço democrático e o fruto de uma luta extremamente bem-sucedida. Está aí, mais uma vez, o projeto Gente que Inspira, homenageando pessoas que fizeram história. E, dessa vez, a premiação jogou luzes sobre um tema que vem ganhando espaço aqui no TST, que é o combate ao racismo. E vamos agora conferir outros destaques da semana na Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, promoveu o 8º Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho em Belém, no Pará. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, participou da abertura do evento. Com o tema Justiça do Trabalho Sustentável, Identidade, Estrilhas e Horizontes, o encontro contou com a participação de especialistas e teve como foco a implementação de novas práticas em prol do meio ambiente. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu visita de delegação da Organização dos Estados Americanos, OEA. O grupo foi liderado pelo secretário da entidade, Jean-Michel Arrighi. Representantes de países da América do Sul, como Uruguai e Argentina, também participaram de uma mesa redonda na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu alunos e professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles participaram de atividades do Programa de Residência em Tecnologia da Informação. O evento é resultado de uma parceria firmada entre o TST e a UFRN no ano passado. O Termo de Execução Decentralizada tem o objetivo de qualificar pessoas da área de TI em nível de pós-graduação A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou os indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho para compor o Conselho Nacional de Justiça no próximo bienio, nas três vagas de conselheiros destinadas à Justiça do Trabalho. Os indicados foram o ministro do TST Caputo Bastos, o desembargador Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro e o Juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano, do TRT da 15ª Região em Campinas. As indicações vão ser submetidas agora ao plenário da Casa Legislativa. O Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto